Em uma praia turística da Tunísia, na costa de Monastir, é onde a vida começa. As ilhas Curiate ficam no sul do Mediterrâneo, onde acontece uma criação permanente de tartarugas ocidentais. Além disso, a região também vai ser listada como reserva natural protegida. Não temos área marinha protegida na Tunísia. Esta é a primeira a ser registrada ao lado de outras três regiões. Esse é um modelo único, porque a gestão entre a associação, o ONG e a agência do governo não existe no país. Esse modelo é seguido por todos e tentamos replicar em outros locais que vão ser registrados como área marinha protegida na Tunísia. O nascimento da espécie na ilha é monitorado desde 1997. Os especialistas afirmam que somente uma em mil tartarugas vai atingir a maturidade sexual aos 25 anos. Entre as ameaças mais importantes enfrentadas pelas tartarugas no mar estão a pesca acidental, a poluição pelo plástico, a destruição das áreas de ninho e, a mais importante, o aquecimento global. Nós sabemos que a temperatura determina o sexo da tartaruga. Como o projeto acontece no meio da praia, os turistas também ficam de olho e podem, inclusive, ajudar. Dessa forma, a consciência marinha cresce e as tartaruguinhas agradecem. Abertura Abertura Abertura